Música Estamos entrevistando o Celso da Chopompil, que também é o proprietário da Gaivota Sertaneja, na Marcílio Dias. Ô Celso, aí em Guarulhos, quando você ainda estava em Guarulhos, porque você é um cara de Guarulhos, né? Foi pra lá com um ano. Você manteve a Gaivota Sertaneja lá, que é uma casa grande, noturna, e comprou um café. O Café Munique, é isso? Foi. Como é que funcionava esse café? Esse café era lá na 15 de novembro, no centro. Tinha várias garotas, era um ponto de encontro, né? Sei. E esse ponto de encontro é mais ou menos assim como o Bahamas, o Oscar Maroni, o Café Fotô, é por aí? Igual. Igual? Igual. Parece até que você foi notificado pelo Café Fotô, porque o que você usou que lembrava alguma coisa deles? Então, no Café Fotô, como muitos conhecem, tem uma xícara de café e ele tem uma silhueta de uma mulher. Sei. E eu imitei ao contrário. O logo? O logo. E aí eles entraram com uma ação pra que eu tirasse o logo. E você tirou? Não, porque eu provei que não era igual deles. Ah, é? Então, foi notificado, provamos. Pedi um absurdo na época. E eles pediram? Pediram um absurdo. E você não precisou pagar nada? Nada, porque eu provei pra eles que não era igual. Mas eu quero saber assim, lá em Guarulhos, esse seu Café Munique tinha a mesma fama. O Café Munique pra Guarulhos era tão importante quanto o Café Fotô e o Bahamas são pra São Paulo? Era a mesma coisa. Ela existe até hoje e é uma das maiores casas em Guarulhos. E o nível das mulheres que frequentavam era igual? Era igual. Era igual. Foi um nível A, bonitas, lindas e maravilhosas. Você chegou aí ao Café Fotô já? Já como cliente? Como cliente já, já conheci. E o Bahamas você conheceu? Também, já conheci. Então você pode atestar que o seu Café Munique tinha o nível de frequência deles? Tinha o nível de frequência até igual. Essas coisas que a gente vê nas boates da novela das oito, por exemplo, nas nove hoje, né? Salve Jorge, na Globo. Você que frequentou, então, conheceu muitas dessas boates. Elas acontecem mesmo nas boates? Tem muito lugar que acontece, sim, viu? Tem muito lugar que o cara se trata, fala que é uma coisa e é outra. E é outra. O Café Munique foi um sucesso, né? Oi, estourou. Foi muito bom. Eu quero saber, então, por que você vendeu esse sucesso? Não era fácil tocar uma boate. Nesse nível, em São Paulo, hoje, para esses empresários, não é fácil. Porque é um bolo, você tem que dividir o bolo. E não é fácil dividir esse bolo. Você é muito cobrado. Mas eu ouvi uma história que eu ouvi até ameaça de sequestro. Houve. Na época, o Café, ele e eu tentaram duas vezes me sequestrar. Eu fiquei meio com medo e falei, eu acho que é melhor eu acabar com isso daí. Onde vendemos lá o café e comprou a Cleo e o Sr. Agenor. Até hoje o Sr. Agenor é dono. E seis meses depois vieram sequestrar a proprietária, que era a Cleo, do Café Munique. Sequestraram e mataram. Sequestraram e mataram. Ela morreu na fuga. E eles queriam o quê? Dinheiro? Dinheiro. Sempre. Com você também o que eles queriam era dinheiro. Dinheiro. Aí, por contrato, você precisou ficar três anos sem café. Sem café. Sem café. Mas não resistiu e abriu um novo café. Que café você abriu? Café Romani, lá na Timóteo Penteado, no centro de Guarulhos. No mesmo estilo? No mesmo estilo. E ele fez tanto sucesso quanto o Café Munique? O mesmo sucesso. É forte hoje até lá, a mesma coisa. Havia acabado o seu medo de sequestro? Veja bem, o dinheiro fala mais alto, né? Precisava de viver, precisava de ganhar dinheiro. E eu falei, é só montando outro, porque é muito forte. Eu fiz essa pergunta para ele na entrevista. Mas você não estava com medo de sequestro? Como é que montou outro? Depois de três anos, voltamos. Não, ele falou assim, é que o medo de ganhar dinheiro, a vontade de ganhar dinheiro foi mais forte. Foi mais forte. Então você ganhou bastante dinheiro com o Café Romani. Eu perdia muito também, né? Perdia? Perdia. Então, por que você abriu mão dele? Você dormia e com muito dinheiro, no outro dia você acordava sem dinheiro. Era muita pressão, é como eu te falei. E havia acertos, né? Sempre houve acertos. Então não era fácil. Como que é essa história de dormir com muito dinheiro e acordava com pouco? Você falou de policiais, a paisana, como é que era? Na realidade é uma história até difícil de falar. Não, tudo bem, mas você não precisa falar tudo. Mas eu queria saber, parece-me que você falou que havia policiais, a paisana, que se aproveitavam da situação... Aproveitavam da situação. Para consumir tudo e não pagar nada. E quando você diz consumir tudo, é tudo mesmo? Tudo. Tudo mesmo. Queria vontade e não queria pagar nada. E não queria pagar nada. Então ficava muito difícil a pressão, porque você não podia discutir com essas pessoas, além de ela estar armada, estar tudo, era muito perigoso. E é um ramo muito difícil. Todos os policiais são assim? Nem todos. Nem todos. Tem bons policiais e muito bom. Na pré-entrevista você também disse, Eu não aguentava mais ir dormir com muito dinheiro e acordar sem nada. Sem nada. Isso você pode explicar? Essa eu vou ficar te devendo. Aí você colocou o café à venda. Quem é que ficou com ele? Foi o seu Alberto, que era o dono da Chouponpeu. Daqui, é o argentino? Daqui, o argentino. O argentino. Aí vocês fizeram uma troca? Fizemos uma troca, ele voltou a diferença e eu vim embora para essa turma, onde eu caí de paraquedas sem conhecer ninguém aqui. Como é que ele ficou sabendo que você estava vendendo o seu café? Através de anúncio, corretor, né? Me trouxe para conhecer aqui, trouxe minha esposa. Você nunca havia vindo o Aracatuba? Nunca, nunca. Foi amor à primeira vista. E você caiu aqui de paraquedas e gostou de Aracatuba? Amei Aracatuba. E é onde nós estamos até hoje. Trabalhando já vai para 10 anos, agora dia 6 de junho, 10 anos. Foi difícil o começo? Muito difícil, né? Foi muito difícil. Agora que eu estou começando a querer andar. Engatiei muito. Agora tem uma história de sucesso que eu gosto muito, que nessa eu quero que você conte com detalhes. Como é que a Ana Maria Braga foi parar na Chouponpeu? Veja bem, ela veio no leilão de gado aqui em Aracatuba. E uma pessoa indicou ela para jantar na Chouponpeu. Sim. E ela chegou lá por volta de meia-noite para jantar. Eu nem estava lá. Eu estava numa feira, na nossa feira aqui, que tinha a Chouponpeu lá também, a Agropecuária. E ela ficou jantando lá da meia-noite até as 5 da manhã e deixou recado para o funcionário que iria me chamar para ir para o programa. Da meia-noite até as 5 da manhã? Até as 5 da manhã. Um ano depois, aí veio a equipe me chamar. Veio o convite para você ir. E como é que foi isso? Eles vieram, a equipe veio aqui e depois você foi para lá e fizeram uma matéria completa? A equipe veio aqui, fez toda a pré-matéria, filmou tudo, a cidade inteira, as outras casas, a minha casa. E aí me levaram para lá, né? Um sonho, ir lá no Projac, coisa mais linda. Você sabe que eu sou doido para entrar naquela casa de vidro. Você entrou na casa de vidro? Muito linda, é aquilo, existe tudo aquilo, parece que é de mentira. Eu quero com mais vagar, você foi, primeiro você foi com quem? Foi eu e o churrasqueiro. O churrasqueiro. E aí eles te pagaram tudo, você foi de avião? De avião, tudo pago, tudo certinho, motorista particular, tudo. Ficaram hospedados onde? Num hotel em frente ao Barra da Tijuca. Ah, olha. O presidencial, da melhor maneira. E é bom porque já é perto do Projac, né? Perto do Projac, motorista particular, tudo certinho, tudo... E aí quando você chegou para fazer essa gravação, porque na Globo é assim, você fica de stand-by, né? E assim, se acontece algo mais importante... Eu solto a coisa mais importante. A mais importante, você fica esperando para o outro dia, né? Você teve que esperar? Eu fiquei dois dias lá. Você podia esperar uns dois meses sem problema nenhum. Não, não tinha problema nenhum, tudo pago. E conheci o Projac inteiro, muito lindo lá. Andou de carrinho de golfe e tudo? Vixe, muito, com as artistas, com todo mundo lá. É mesmo? Todo mundo, né? Normal, né? Encontra com todo mundo do BBB, na época que estava. E os artistas todos lá, o Fiuk, que estava na época. Quantas pessoas há na produção da Ana Maria Braga? A Ana Maria Braga trabalha com média de 100 pessoas, 120 pessoas na produção. E aí, o que você fez para o programa, na gravação? Você gravou na churrasqueira, foi isso? É, eles têm uma churrasqueira do lado de fora, pequena, que não serviu para gravar o copinho casquenado. Aí, colocou uma churrasqueira dessas de televisão, de frango. Sei. E onde deu certinho lá, gravamos ali fora, suando muito, né? Que um calor danado lá, até ela não enxugou com a toalha, tudo. Ela já enxugou com a toalha? Teve que enxugar, que estava suando demais. Conta um pouco desses bastidores com a Ana Maria. Como é que a Ana Maria é? Muito bom, ela é muito profissional, né? Ela não tem boi com ela, não. Não? Curta e grossa, grava, gravou, pegou. Diz que ela fuma pra caramba. Bastante. Diz que dá uma paradinha, ela corre no cigarrinho. Uma pitada atrás da outra. E aí, uma coisa, teve contato com ela depois disso? Ou dá um beijinho e adeus, amém? Não, não, um beijinho, tchau, amém, obrigado por você. Fui feliz. Mas, na volta, seus luminosos só davam Ana Maria. Você passava lá, era mais você, o papagaio, o louro José. Mas, é, houve melhora significativa pro seu negócio depois dessa participação? Houve bastante melhora, cresceu bastante, foi onde me incentivou mais, que eu estava desanimado. E vem muita gente de fora, né? Isso repercutiu no Brasil inteiro. É. Muita gente de fora. A gente até de fora do Brasil já veio e já procurou a casa pra comer o copinho casqueirado. Hoje você é mais prestigiado pela cidade de Arasatuba ou pela região? Eu acho que pela região, nós temos muita gente da região. Tem muitos arastobenses, muita família que frequenta, mas a região é mais forte. Essa participação na Ana Maria, você consegue de, se a gente entrar no YouTube, a gente vê? Tá com mais 70 mil acessos no YouTube ou na globo.com, mais você. É só colocar mais você que chega lá. Agora, vamos sair um pouco da Chouponpeu e entrar no Gaivota Sertaneja, que é na Sertaneja. Sertaneja, Gaivota Sertaneja. Sertaneja, que é na Marcílio Dias, né? Há quantos anos você abriu e por que você abriu? Bom, nós abrimos o Gaivota que eu já era da noite, já gostava da noite, sempre gostei. E achava aquele lado meio carente de casa noturna. Sim. Porque eu sempre falava, se eu montar aqui no centro, eu vou ser mais um. Sim. Então, tem várias casas boas aqui, eu não ia estar concorrendo com eles. Então, montei do outro lado da cidade, que é o outro lado do trilho, né? Fala que tinha o trilho do trem, onde nós montamos o Gaivota Sertaneja e, graças a Deus, hoje é um sucesso já de cinco anos, que faz agora dia 6 de abril, cinco anos já. Cinco anos. Cinco anos. A sua vivência da Gaivota Sertaneja lá de Guarulhos é bastante usada na Gaivota daqui? Quer dizer, o que você aprendeu lá, você aplica aqui? É, nós compartilhamos uma com a outra, né? Sim. Então, você veja bem, a de lá é uma casa mais simples, boa também, maior que aqui. A daqui, ela tem ar-condicionado, toda completa, uma boate bem boa, bonita mesmo, onde ela está. Quem já veio fazer show aqui? Ali já fez o Milionário Zé Rico, já fez César e Paulinho, Alma Serrana, Grupo Zingro e por aí vários. Tem alguém que é sonho seu trazer para cá? Então, a casa não é tão grande, porque ela é uma capacidade para 1.300 pessoas. A gente sempre sonha trazer um artista bom, né? De que seja bom e traia o público, a gente vem. O que dá mais trabalho? Restaurante ou casa noturna? Restaurante, né? Restaurante. O que dá mais dinheiro? Restaurante ou casa noturna? Hoje, casa noturna é bem melhor, né? É. Isso significa que se você tiver que vender um, é a show Pompeu que você fez? Hoje eu sairia fora, sairia correndo na Pompeu de Toledo. Correndo na Pompeu de Toledo e fica com a Caivota Sertaneja. Fica com a Caivota Sertaneja. Questão de opinião, volta já.